Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado neste sábado 9 de dezembro, a 20ª Festa da Mãe Oxu em Tapes. O evento, que será realizado no Santuário da Pinvestre, contará com ônibus gratuito para a população, com saída do posto Iperanga às 8 horas da noite e 9 horas da noite. Participe desta homenagem à Deusa das Águas. Participe desta homenagem à Deusa das Águas.